A vida pode passar, mas meu amor não morre A vida pode passar, mas meu amor não morre É grande o meu perdão, já deixei mais chorar Se você não me soltou, meu amor não morre Porque eu te juro, eu te juro não ficar Sem você morro logo, meu amor não morro No océano não morrerá Vou adorrer sem despedida, nunca fica na vida Se você não me soltou, meu amor não morre A vida pode passar, mas meu amor não morre É grande o meu perdão, já deixei mais chorar Se você não me soltou, meu amor não morre A vida pode passar, mas meu amor não morre É grande o meu perdão, já deixei mais chorar Se você não me soltou, meu amor não morre Sem você morro logo, sem seu amor não morro Você não me soltou, meu amor não morre Vou adorrer sem despedida, nunca fica na vida Se você não me soltou, a cruz não pode passar, mas meu amor não morre É grande o meu perdão, já deixei mais chorar Se você não me soltou, meu amor não morre A vida pode passar, mas meu amor não morre É grande o meu perdão, já deixei mais chorar Se você não me soltou, meu amor não morre Vai aí! Sonho de felicidade, depressa chegando ao fim Por acreditar no amor, hoje sou fácil O que outros sabem a Deus, a missão que dá Isso tudo que a vida está fazendo vai devagar E de luz só vai testemunhar o quanto mais tarde A vida vai perder, a alegria de um ar destruído Eu não vou esquecer Eu sei o amor tão grande como o meu Vai ser difícil encontrar um caso de outro alguém Eu sei o amor tão grande como o meu Vai ser difícil encontrar um caso de outro alguém